Paz Paz Cuide bem dos seus filhinhos Dê a eles amor e carinho Eles merecem muito mais Eu sei Que hoje tudo está mudado Muitos filhos abandonados Se tornando marginais É tão lindo o sorriso De uma criança Seu olhar e o seu cheiro Nos traz esperança Não se deve deixar Uma criança Eu sou Ocupando De tudo isto Somos nós mesmos Que mundo é este Que estamos vivendo Que ninguém se entende mais Paz Sangue na areia Guerra nas estrelas As crianças não encontram paz Eles precisam de nós Pra sobreviver No mundo Nenhuma criança Perdi pra nascer Na hora de amar Ninguém sente pavor Filho também E a gente é fruto Do amor Que mundo é este É este Que estamos vivendo Que ninguém se entende mais Sangue na areia Guerra nas estrelas As crianças não encontram paz Eles precisam de nós Pra sobreviver No mundo No mundo Nenhuma criança Perdi pra nascer Na hora de amar Ninguém sente pavor Filho também E a gente é fruto Do amor Filho também E a gente é fruto Do amor No mundo vibístico Existema Independência Independência A gente é fruto Pada Existemas Desc сосcos